Eu tô tentando pegar o tom do Mike Cadê? Deixa eu pôr aqui Pra quem não viu Você tomaria pressão de mulher, porra O Jesus tomou pressão Foi só de Maria, não é isso? E o rostinho pro lado Cadê Mike? Ele chegando na mulher na festa Rapaz, você é muito bonita, não é isso? Cadê? Qual que é o que A viralizou aqui, ó, meio milhão, né? Esse aqui Renato 381, três da manhã Deixa eu botar na tela pra todo mundo ver O Mike é o nosso ouvinte aqui, pra quem não sabe Ele liga as vezes aí Faz várias imitações e aí ele começou a imitar O 381 E aí deu uma bombada lá no perfil dele, né? O pessoal tá seguindo Ele lá, ele faz várias imitações E imita o Sacani também, muito bem A vinheta é do complicado Isso aí, né? É dele, né? O Mike, o ruim dele é só o O Cariani é meio ruim, né? Todo imitador tem o seu ponto forte O Nando Moura do Mike também não é muito bom Que por outro lado, o Texugo já é o perfeito do Nando Moura Ó, vai ver o Mike, nosso ouvinte, imitando o 381 Rapaz Você tá três horas da manhã na rua Quer dizer que você quer ser sodomizado, porra, não é isso? Putz, mas eu não vi, velho Você tá vindo aonde? Eu trabalho, trabalho no hospital Ah, você trabalha no hospital? Então quer dizer que você trabalha fazendo transfusão de sangue Pros elitistas que roubam nossas criancinhas Pra manter esse cada vez mais jovem, porra, não é isso? Ah, a gente conhece, velho Você tá indo aonde? Tô indo pra casa Ah, você sustenta? E quer dizer que você sustenta, então? A bolsa do mercado bobilhado, porra, não é isso? Você prefere comprar Bitcoin ou comprar imóvel? Eu prefiro ter os dois, na verdade Você venderia seu imóvel pra comprar todo o Bitcoin? Que? Não, cara, você tem uma casinha Porra, quer dizer que você prefere ter uma casinha Que você vai se depreciar com o tempo Que vai se depreciar com o tempo e vai virar pó Ao invés de você ter Bitcoin e morar debaixo da ponte, porra, não é isso? Eu vou reformular a pergunta, então Você prefere tomar enxofre Ou você prefere comer uma joca temperada com sangue de dragão, porra? Que? Que pergunta é? Você não entendeu a pergunta, porra? Só de perto de mim, cara Tô te perguntando, porra Só de perto de mim, cara Só de perto de mim, cara Só de perto de mim, cara Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Ele pegou perfeito isso aí, né? Pô, ele chegando na mulher era sensacional O rap é sensacional ali, ó O rap eu não vi Nossa, é sensacional, bicho Rap coisa de louco Vamos lá, rap do 38ão aqui Vai deixar todo o dinheiro na poupança Quando existe um negócio Chamado Bitcoin, não é isso, não? Se eu pudesse, eu comprava todo o PTC do mundo Tesouro direto pra minha lixa, porra Não é isso, não? É pai é um rojo até a lua Peraí, peraí, peraí Peraí, tira esse bit Esse bit cabalístico, porra Não tô gostando desse bit Esse bit bondeiro Coloca um bit que não seja satânico Um bit que não seja cabalístico Não é isso? Você prefere andar de quatro ou em pé? Você prefere Jesus Cristo ou bafomer? Tem que comer um cachorro, um papagaio? Votar no Lula ou votar no Bolsonaro? O recebidozinho do Discord é pior que ritual Quem usa AI contribui com o mal Tempero meu arroz com alho sem sal Não vendo pit bonde que cortasse meu poupa Eu não é isso, não? Aff, bólit é pê Saradente quando o pit bonde vai me abandonar Pergunta aos podcast, eu só tô porrada Como assim você nem não tem marido em casa, porra isso, não? Uma da fiduciária é coisa de ir sem alma Foupança é pior que sentar numa vara Se prefere comer um boi ou comer uma capivara Inverno na Antártica, eu passei a dinossauro Bom dia, vem, que bom, Mises Mas que bobagens Renato, 3, 8, 1 Meu pau na sua mão É isso ou não? Pô, isso é maravilhoso Mas tem cara que fica assim Você tá humilhando o Renato Desde o início que ele vinha aqui E depois a gente imitava ele Os caras já falavam, lembra? Quando tu imitou ele Você tá zoando nas costas Que povo traumatizado E sei lá, paranoico Deixa eu mandar um outro aí, Petri É dele? Que é um outro imitador Que também faz o 3-8 Ah, esse aqui é o dele chegando na mulher? Isso Você é muito bonita, né? Isso não Você é muito bonita, não é isso? Eu quero Você é muito bonita, Borrã Ai, obrigada Queria lhe fazer uma pergunta Você acha que o governo deveria regular a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja rico, inteligente, independente Ou que seu filho seja pobre, burro e devinente do Estado? Que que esse cara tá falando, meu Deus? Digamos que a gente esteja casado há 7 anos E chega na nossa casa lá Um vampirão do Como é que é o nome do cara lá, Borrã? Do Twilight lá, Borrã? Como é que é o nome do cara lá, Borrã? Coelho de Cala, não é isso? Do Crepúsculo Chega esse vampirão da nossa casa lá Que craval deixe no meu pescoço Pra roubar todo o meu Bitcoin, Borrã? E se não tem cada vez mais jovem Roubando o nosso sangue E enganando as menininhas, Borrã? Você ia fazer uma coisa pra deter o cara, Borrã? Você ia fazer uma coisa pra parar o cara? Ai, amiga Vamos embora Desses caras esquisitos O problema não é meu, né? Você não quer ouvir a Blackpill? Você não tá pronta pra ouvir a Blackpill? O problema não é meu Não ligo Deixa eu ver o que o Caio mandou aqui Rapaz Caralho O cara aparece aí Vamos lá Mais um imitador do Renato Tazoitão aqui Rapaz Se a Receita Federal ou o Governo e o Estado Vinha atrás de mim pra pegar um Bitcoin Das centenas de Bitcoin que eu tenho Ele vai ter que entrar dentro dessa mata aqui E procurar as 11 palavras da minha Code Wallet Que eu esparramei aqui dentro A minha pergunta é Se você quiser vir atrás de um Bitcoin meu Você vai ter coragem de derrubar uma reserva florestal Pra achar as 11 palavras, porra? Hã? Que? Você vai ter coragem, porra? De fazer isso? Derrubar a floresta aqui? Que tem árvores aqui Que tem mais de 100 anos que estão aqui, porra? Você vai ter coragem de fazer isso? Se você fizer isso Provavelmente a sociedade vai vir pra cima de você Vai lhe enrabar E mesmo que você aceite a ser lhe enrabado E você ter acesso às minhas 11 palavras A minha pergunta pra você novamente é, porra Como é que você vai abrir minha Code Wallet Se você precisa da 12ª palavra? Hã? Quê? Isso não é, porra? Como é que você vai ter acesso à minha 12ª palavra? Se a 12ª palavra tá aqui na minha cabeça, porra? Mesmo que você me ache na rua Você me pegue, você me tortura Faça um caralho a quatro comigo Eu quero te falar Eu sou boca dura, porra Hã? Eu sou boca dura, porra Você não vai me pegar, não Você acha mesmo que você vai pegar a 12ª palavra? Rapaz A cadência tá muito boa Das palavras, a caracterização Mas a voz em si não tá tão boa quanto a do Mike Devo dizer O Mike tá afinado, né? É, a do Mike tá o tom, né, bicho? Esse aí é a cadência e o repertório de palavras E a velocidade com que ele vai ter Tá bom Tem mais um que eu vi Mas prefiro o Mike Sou suspeito pra falar Porque é nosso amigo Mas eu prefiro o Mike Aí é... Como é que você fala Quando o cara põe o primo na... No cara de confiança lá da... É, nepotismo Nepotismo Tem mais? Tem mais um Ah, é outro, é esse mesmo, cara É, foi quando eu descobri ele nesse meme Ah, esse aqui eu cheguei a ver, mas eu não... Eu vi ele passando no feed Vamos ver Esse aqui tá mais pastor É... Tá meio o Renato traduzindo se ele fosse pastor É isso ou não é? Hã? 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 É isso ou não é, porra? Se você escolher o diabo A namorada chorando Você tá fazendo parte de um esquema satânico E isso vai roer a sua vida E vai roer a rúbica da sua família O único jeito de você sair disso É converter a sua vida a Deus E começar a comprar Bitcoin de uma vez por todas Se você não começar a comprar Bitcoin agora Você e sua família vão ser todos escalifados O pai da mentira é o diabo Se você escolhe a mentira... É bom esse cara aqui Ele já era... Quem é esse sujeito? Alguma coisa ou... Eu não sei quem é Essa é uma página de meme, eu acho Ah, bom Tá, é... Tá aqui o perfil do Mike Ele tá fazendo mais coisa, né? Mais três oitão O que que é isso aqui? Ele fixou aqui Eu acho que eu vi a voz de alguém Três da manhã aqui em casa O que que é isso? Rapaz, se eu chegar na sua casa aqui agora Vestido de agente do estado E você não tiver como se defender Porque você não tem o marmo em casa Quanto tempo você acha que ia demorar Pra pegar todos os seus pertences Pegar sua joia, seu carro, seu relógio E fazer você se humilhar Na frente da sua esposa Porque você não tem o marmo em casa, porra Quanto tempo você... Ah, guri, fala baixo, meu Minha esposa tá dormindo Fala baixo Prossiga Eu perguntei quanto tempo ia demorar Pra você se humilhar Na frente da sua esposa, porra Não é isso? Pá, mas é três da manhã, meu Por que que eu tenho que responder isso agora? O que que tu quer, cara? Eu vou reformular a pergunta, então Se eu chegasse na tua casa aqui Vestido de Ludwig von Mises E quisesse comer teu boutique O boutique do teu cachorro, porra Quanto tempo você acha que ia demorar Pra comer o boutique dos dois, não é isso? Valeu, chão A polícia vai lá, por favor Ah, você vai chamar a polícia agora Porque você colabora Com essa tese satânica do Estado, não é isso? Não, não Você colabora com essa tese satânica Não, cara Você passa a sua Bitcoin Me faz assim na tua base agora Me faz assim na tua base É, tô vendo minisséries agora Eu acho que esse é os primeiros Ele não tinha pego 100% o tom ainda Ah, ele já tem um mês mais ou menos 15 de abril aqui É Ah, faz um mês Mike underline bobagens Pra você seguir aí no Quantos seguidores o Mike já tá? Mike tem que meter um milhão, meu 12 mil Porra, o que ele deve ficar falando o dia inteiro Que nem Renato 380 em casa Pra pegar o tom certo O Neiso O Neiso O Neiso O Neiso O Neiso É que você vem no fim de uma frase Que já tá cansando o cara É Aí ele vem meio Neiso O final do oxigênio, né O que mais tem aqui que sobrou? Ah, tem um Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Rádio de verdade